Edwin e Félix são primos tão parecidos ao ponto de parecerem irmãos gêmeos, assim como sua mãe, sua tia Emily e Amelie, que são gêmeas univitelinos, que são iguais. Não existe a possibilidade de primos serem tão parecidos a esse ponto. Existe alguma coisa que ainda não sabemos sobre esse caso de família. Eu estive pensando em algumas teorias sobre a gravidez dessas duas irmãs e também a conexão dos anéis gêmeos com essa gravidez. Então no vídeo de hoje vamos comentar e teorizar um pouco sobre esse grande mistério. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estável. A terceira temporada nos trouxe novos personagens. Personagens esses que pegaram todos nós de surpresa, já que não esperávamos por isso. Félix e Amelie chegaram na terceira temporada e bugou de uma vez por todas a cabeça de nós Miraculous. Que Amelie é a irmã gêmea de Emily, todos nós já sabemos e não tem como negar, já que elas são muito parecidas. Mas a partir desse momento, começou a surgir algumas dúvidas. Como o Félix, o filho de Amelie, é tão parecido com o Adrien, se ele não é filho do Gabriel? Mesmo que suas mães são gêmeas, seria impossível o Félix ser tão parecido com o Adrien, se ele não fosse filho do Gabriel Agreste. E já sabemos que o seu pai não é o Gabriel. Como já foi revelado na série, o pai de Félix morreu e até o momento não sabemos como ele faleceu. E não foi só a chegada desses dois personagens que deixou algumas dúvidas no ar. Com eles também surgiram o mistério dos anéis gêmeos. Que não são apenas anéis, mas provavelmente existe algum mistério envolvendo essas duas alianças. E essas duas joias pertencem à família de Emily e Amelie. Bom, eu tenho uma teoria de que uma das irmãs gêmeas, a Emily, não poderia ter filhos. E talvez a Emily já conhecesse alguém relacionado aos Miraculous, ou a outras joias mágicas que ainda não conhecemos. Ou até mesmo ela poderia conhecer algum guardião, que poderia ter recomendado a ela usar os anéis gêmeos, que iria permitir que uma delas engravidasse. E tivesse dois filhos totalmente iguais, mas com personalidades diferentes. Não sabemos a real utilidade dos anéis gêmeos. Mas deu pra notar que no decorrer de alguns episódios, às vezes me parece que o Gabriel meio que controla o Adrian com um desses anéis. Já que o Félix roubou o outro. Sempre que o Gabriel quer forçar o Adrian a fazer alguma coisa, perceba que ele sempre fica mexendo na sua aliança. E no final o Adrian acaba sendo obrigado a fazer. Talvez esse anel tenha o controle sobre os gêmeos, ou talvez sobre um deles, o Adrian. E nós ainda não sabemos. Por isso eu acredito bastante nessa teoria de que Emily não poderia ter filho. Então tanto Emily como a Millie fizeram um pacto com os anéis gêmeos, para que a Millie engravidasse. E nascesse dois bebês gêmeos com personalidades totalmente diferentes. Adrian com sua bondade e Félix com sua maldade. Sendo assim o oposto um do outro. Mas um desses bebês seria livre, no caso Félix. E o outro acabaria sendo controlado pelos anéis gêmeos. E talvez por isso o Gabriel não devolva as alianças para a Millie, pois ele sabe desse controle. E não quer que o seu filho seja controlado por ela. Eu também pensei em uma outra teoria. Então eu acredito que os anéis permitiram que ambas, Emily e a Millie, engravidasse ao mesmo tempo. E também dividindo a mesma gravidez, mas em barrigas diferente. Isso graças aos anéis gêmeos. Talvez só funcionou porque elas são irmãs gêmeos. Por isso eu acredito que o Félix e o Adrian são tão parecidos. Porque eles são gêmeos de barrigas diferentes. Por conta do uso dos anéis gêmeos. Talvez Emily e a Millie não sabia que isso poderia acontecer. E eles nasceriam tão parecidos. Ou elas sabiam e queriam correr esse risco. Talvez assim como o poder absoluto. Que se for usado para dar a vida a alguém. Alguém tem que morrer. Eu acredito que alguém teve que dar sua vida. Para que essa gravidez continuasse. Então o pai de Félix pode ter feito isso. Já que não sabemos como seu pai morreu. Segundo alguns estudos. Os gêmeos idênticos carregam o mesmo material genético. E são frequentemente chamados de clones perfeitos. Por possuírem o mesmo DNA. Então a única maneira do Adrian e do Félix serem tão parecidos. Seria se eles tivessem o mesmo DNA. Fazendo deles irmãos gêmeos. Uma coisa eu sei. Existe um grande mistério por trás de tudo isso. É claro que eu fiz teorias bem loucas. Mas as teorias mais loucas. São as que mais acontecem em Miraculous. Mas me falem aqui nos comentários. O que vocês acharam? Vocês tem alguma teoria sobre isso? Comentem aqui para me saber. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esqueça de deixar aquele like bem legal. Para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui. Não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.